Olá amigos, tudo bem? Quando a Boss lançou em 1977 o primeiro pedal de overdrive, o OD-1, apresentando ao mundo a sua proposta de replicar os sons dos amplificadores em cascata com o uso do clipe de recorte assimétrico, ela não imaginou que a partir desse momento se tornaria referência para tudo o que se definiria a partir daquele momento. Mas com o passar do tempo, a Boss percebeu que era necessário pular para o próximo nível com o pedal. Veio então o SD-1, batizado como Super Overdrive. Nesse episódio de Momento Efeito, vamos conhecer a história do pedal SD-1. Vamos nessa? Com o fim da era da série de pedais OD e o domínio cada vez maior do pedal da Maxon Tube Screamer, que estava tomando o lugar dos ODs como referência em overdrive, a Boss precisava apresentar sua resposta ao avanço do TS-808. A Maxon se inspirou no circuito do OD-1 e adicionou um controle de tonalidade e modificou o recorte para um sistema de clipe insimétrico. Em uma entrevista para o The Boss Book, o designer da Boss, Candy Kubo, disse que o público havia achado o som do OD-1 muito doce e que a faixa de frequência era insuficiente. A partir daí, tudo se tornou história. Foi então que em fevereiro de 1981, chegava ao mundo o SD-1 Super Overdrive, baseado no sistema de clipagem assimétrico do seu predecessor, o OD-1, e em resposta ao Tube Screamer, a Boss também adicionou um controle de tonalidade ativo para moldar a resposta dos agudos e aprimoramentos sutis para um timbre mais grave. Desde o seu lançamento, o SD-1 Super Overdrive tem sido um dos pedais de overdrives mais usados por gerações de músicos em todos os gêneros musicais, oferecendo timbres de overdrive ricos, suaves e altamente musicais que continuam a inspirar guitarristas ao redor do mundo. O SD-1 permite que os músicos do iniciante ao profissional obtenham sons inspiradores imediatamente. Graças ao seu comportamento natural e ao sutil reforço de médios que faz parte do seu design. Ele dá ao seu timbre um empurrão onde se é necessário, garantindo que sua guitarra sempre se encaixe perfeitamente no mix da música, com clareza e presença. As configurações de drives mais baixos são ótimas para as partes rítmicas, enquanto as configurações mais altas são ideais para solos. O SD-1 também é muito sensível ao nível de entrada, permitindo que você ajuste diferentes timbres de overdrive, simplesmente controlando o volume da sua guitarra. Um fator determinante para o sucesso do SD-1 foi o preço muito acessível para todos os americanos. Cada unidade custava em torno de US$ 50. A Guitar Player fez uma pesquisa em 2014 e a comunidade escolheu os seus pedais Boss favoritos. O SD-1 ficou em sexto lugar e quando a pergunta foi qual foi o seu primeiro pedal compacto da Boss, o SD-1 saltou para o terceiro lugar. Em 1988, a Boss muda a produção do Japão para Taiwan, acredito por questões de custo, o que levou a certas alterações na qualidade de fabricação, logo sentida pelos músicos. Apesar de, durante a fase de transição, muitos pedais made in Taiwan terem utilizado parte dos estoques restantes do Japão, há uma sensiva diferença no som entre os dois pedais. O som do SD-1 japonês tem mais maciez e o overdrive soa mais limpo aos meus ouvidos, em comparação com os taiwaneses. Visualmente se nota que foram utilizados componentes diferentes, como tipos de capacitores, antes de metal ou foil, substituindo os de poliéster metalizado, nos mais antigos. Fora a mudança de alguns semicondutores, que com o passar dos anos foram descontinuados e sendo substituídos por similares. O que me parece natural quando se muda de local de fabricação, levando-se em consideração o custo, que fica mais barato e mais prático de se trabalhar com os produtos locais. A partir de 2019, a produção novamente sofre outra mudança, saindo de Taiwan para a Malásia. Isso também marca mudança na grande maioria das placas, que agora passam a utilizar componentes SMD, ou mais conhecidos como nanocomponentes, o que ligeiramente promove algumas mudanças. Em 1993, a Bose, apesar do grande sucesso do SD-1, vê a necessidade de atualizar o circuito para atender as mudanças do cenário musical, e lança o SD-2 Dual Overdrive, apresentando um design de drive duplo, com canais de lint e crunch, com circuitos de overdrive e diodos de recorte independentes para cada canal, e um LED vermelho e verde para fácil identificação de qual canal está ligado. O Bose SD-2 Dual Overdrive traz dois overdrives para a mesa com um preço único, extremamente útil para definir o overdrive cremoso em um canal e uma grande distorção no outro canal. No modo lead, você obtém um som espesso e suave. O modo crunch oferece um som encorpado e crocante, feito sob medida para riffs e partes rítmicas. Você pode até mesmo modificar independentemente os dois timbres com os controles level, tone e drive de função dupla. Além disso, os modos lead e crunch podem ser alternados com um pedal ou com um foot-sweep externo, o FS5L, comprado à parte. Apesar da boa receptividade, o SD-2 não chegou a atingir a mesma popularidade que o SD-1. Em junho de 2021, a Bose comemorou o 40º aniversário do SD-1 com uma edição limitada, e só disponível naquele ano, o SD-1 4A, que chega ao mercado americano com um preço de US$ 59,99. O comemorativo agora dá um toque estético mais sombrio ou elegante para alguns, em uma caixa preta com letras amarelas, design invertido ao original, botões dourados e um parafuso prata vintage para o compartimento de bateria. No quesito circuito, não apresenta nenhuma diferença em relação ao original SD-1. Em 2014, seguindo os lançamentos anteriores, a Bose lança o SD-1W com tecnologia WeiserCraft. Projetado com paixão pelos engenheiros mestres da Bose no Japão, o WeiserCraft SD-1W oferece uma experiência premium que os fãs do timbre personalizado do pedal vão adorar. Criado com um ouvido altamente refinado, o SD-1W nos brinda com o famoso overdrive Bose, com circuitos analógicos totalmente revisado e componentes selecionados a dedo. O modo padrão captura o som SD-1 clássico, enquanto o modo personalizado oferece uma nova faixa e ganha o tonal. Entre muitos famosos que utilizaram o SD-1, podemos citar alguns, mas lembrando que não é uma lista de todos, e sim alguns músicos, ok? Prince, Jimmy Page, Ed Van Halen, Steve Vai, Zach Wilde, John Fyve, Matt Knopfler, Rich Sambora, Jason Beck, Brad Woodford e até mesmo o baixista John Paul Jones do Led Zeppelin. Como na grande maioria dos pedais, o SD-1 não é diferente, e ele possui uma grande quantidade de modificações disponíveis para todos os custos. Aqui listo alguns. A Mount Elimus disponibiliza em seu site muitos mods, que vão desde simples trocas de capacitores de maior qualidade, até mods com troca de circuito integrado, transistores e inclusão de chaves para adição ou corte dos efeitos. O Cap Upgrade consiste na troca de dois captadores de poliéster e dois captadores eletrolíticos de maior qualidade. A Nelligman relata que os pedais mais antigos são os mais beneficiados com trocas, pois com o tempo os capacitores tendem a sofrer alteração de suas capacidades. O modo GT gira em torno do transistor 2N3440, que sendo adicionado ao circuito e trocando o circuito integrado por um OPA Trem 2134, e mais a troca de alguns capacitores e resistores, transformará o seu SD em outro overdrive, é o que promete a Mount Elimus. Stacker Plus promete um headroom maior, menos ruído, e um ganho de amplificador mais natural, com um switch de três posições para a seleção de modo de ganho. Tudo isso com a troca de um circuito integrado, a inserção do transistor 2N3440, um LED para clipe e troca de capacitores e resistores. A Mount Elimus também oferece um mod para transformar o seu SD-1 em um som característico do TS-808. Analog Man SD-1 barra 808. Nesse mod, o controle de volume é modificado para um potenciômetro estilo push-pull, para alternar o clipping para o modo simétrico, ou pode ser instalada uma chave alavanca para essa função. Outra modificação feita nesse mod é a eliminação do sangramento do ruído quando o SD-1 está desligado e com o controle de drive totalmente aberto. O som, como o mod já diz, procura se aproximar ao som clássico do 808. Supercharger, da Griffin Effects, oferece mais harmônicos, mais ganho e volume. Excelente dinâmica e resposta. Não há interruptores nesse mod. Pode ser acrescentar mudança no sistema de acionamento para True Bypass, Bypass silencioso ou desvio por relé. Para encontrar os mods, basta dar um Google e você terá uma infinidade de modificações, mas o mais curioso de tudo isso é que a grande maioria promete transformar o seu SD-1 em um TS-808. O circuito SD-1 é basicamente um TS-09. Podemos dividir o circuito em cinco blocos principais. Estou omitindo aqui o bloco que chamamos de flip-flop, que controla o desvio do sinal clean ou sujo para sair do pedal. Nesse estágio, a alimentação é filtrada e é gerada uma voltagem de bias para o circuito. Esse bloco tem basicamente a mesma função que os outros buffers dos pedais BOSS. Isolar o circuito, casar a impedância, promover um ganho e manter a integridade do sinal sem perda das frequências. O estágio de recorte é um estágio de amplificador operacional de ganho variável, bastante comum para alguns pedais para mudar a quantidade de recorte. O clipe nesse pedal é assimétrico, o que provoca um corte diferente entre os ciclos positivos e os ciclos negativos. Cortar a alta frequência é muito comum nesses tipos de overdrives. Entenda-se TS-808, TS-09 e pedais no estilo. Funcionando também como um filtro passa-baixa. A saída vai para o potenciômetro que controla o nível de volume. Nesse bloco, mantém-se a integridade e a baixa impedância do sinal para melhorar a integração na cadeia de efeitos. O SD-1 é considerado por muitos como lendário e, juntamente com outros pedais BOSS, ajudou a mudar diversos hits musicais com seus timbres. Pise no pedal com seu amplificador limpo, ou com um leve crunch e terá um overdrive ideal para tudo, desde o rock clássico, blues, até pop, country, jazz e muito mais. Bom amigos, essa é a história do SD-1, com um clássico dos pedais compactos da BOSS. Espero que tenham curtido. Peço que me ajudem dando o seu like, que se possível também compartilhem e se inscrevam para receber as notificações de novos vídeos. Vejo vocês no próximo Momento de Efeito. Valeu!